Música Aguenta aí gente, só um pouquinho, fica com a gente, não desiste Um minutinho Um minuto que a gente vai começar, só pra... Já quer ir orando, vida? Posso? Você ora agora? Tá Então vou orar aqui galera, pra gente começar a palavra Ora com a gente aí Senhor te damos graças pai, por esse momento Pai te damos graças por cada vida pai, que está presente nessa live Muito obrigado pai, por esse momento pai, em que temos uma parte do dia pra falar do seu amor Pra falar da sua palavra, Deus te pedimos que agora o senhor possa nos usar pai Da forma que o senhor quiser, pai falar o que o senhor quiser Aos nossos corações pai, como o senhor já tem falado Ao coração das pessoas também pai, que nome de Jesus pai, essa palavra se eu possa ficar guardada no nosso coração Pai, porque é o que nós temos visto pai, hoje nas igrejas pai Pessoas ofendidas pai, pessoas perdendo o ministério pai, por conta de ofensa pai, com outras pessoas pai E isso o diabo tem feito pai, é arruaça pai, em meio das igrejas pai Então nós pedimos pai, para que essa palavra pai, entre na nossa mente pai Para que nós possamos pai, discernir pai, assim como sua palavra diz, quando for uma ofensa Para que nós não fiquemos senhor, numa armadilha de satanás pai, presos pai, a ofensa pai Interrompendo tudo aquilo que o senhor tem pra nossas vidas pai Então nessa hora eu te peço pai, que o senhor possa falar profundamente aos nossos corações pai E desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém Amém gente, como a gente falou, fala Kátia A paz, como a gente falou na semana passada A gente tem ouvido essas ministrações E a gente tem crescido muito com isso Com essas palavras E aí a gente tem tentado trazê-la pra vocês de alguma forma Que dê pra gente compartilhar, que dê pra gente conversar Que dê pra gente ministrar aquilo também que Deus falou aos nossos corações E aí a continuidade de semana passada, né Que são... que nós falamos sobre a ofensa E hoje nós vamos falar sobre pessoas ofendidas, né Semana passada a gente falou em si sobre a ofensa E hoje nós vamos falar sobre as pessoas ofendidas Pessoas machucadas, né Podemos dizer assim E aí existem... Vocês... Gente, como semana passada a gente fez Vocês foram comentando, falando A gente vai lendo os comentários É, pode continuar comentando, pode continuar falando aí Compartilhando com a gente A gente vai... vai ler tudinho É... é... então A primeira que a gente encontra Dois grupos, né, de pessoas machucadas As pessoas que... é... que realmente foram machucadas Que realmente foram ofendidas por algo ou por alguém E o segundo grupo, que são pessoas que pensam que foram machucadas e ofendidas Mas na realidade elas não foram E aí... como que se enquadra esse tipo de pessoas? Na verdade, como que isso acontece? Geralmente... é quando há fofoca Quando há... é... 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 disse e me disse Sabe? Quando alguém falou uma coisa E aí... outro falou outro e outro falou outro E chegou no seu ouvido de um jeito que não era, na verdade, a realidade E aí... isso gera ofensa nas pessoas Mas às vezes uma ofensa que não é real Por conta da... da fofoca E aí... é... Um parêntese que eu queria abrir aqui Só nesse... nesse segundo grupo de pessoas É pra falar... pra... um alerta pra gente Pra gente cortar... eu acho que a gente falou um pouquinho disso semana passada Pra gente cortar assuntos que não edificam E principalmente cortar... é... é... Quando pessoas vierem até nós Pra querer falar mal de outras pessoas Principalmente autoridades sobre a nossa vida Sabe? Então... só um parêntese pra gente abrir aqui E... lá em Provérbios 6, 16 Fala sobre... é... seis coisas que Deus odeia E a sétima que Ele abomina Que é... é... a contenda entre os irmãos Então... ficar muito atento nisso, gente É... em relação a... a... a fofoca Em relação a disse e me disse Porque Deus abomina isso, tá? E... bom... na... esse... é... Essa... essa pincelada aqui primeiro Foi pra falar do grupo 2, né? Que são as pessoas que... é... pensam que foram ofendidas Mas na realidade não foram por conta da fofoca Mas hoje a gente vai focar no grupo 1 Nas pessoas que realmente foram machucadas E a gente vai falar de uma pessoa hoje Uma pessoa que tinha todo o direito de ficar ofendida Mas... a forma com que ela tratou a ofensa Mudou o curso da história dela Que é... José E aí eu sei que tem muita gente Como a gente que ama a história de José E hoje a gente vai falar um pouquinho dele José, como todo mundo sabe Filho de... Jacó Filho de Isaac Filho de Abraão Então é igual aquela parte na Bíblia Que gerou não sei quem Que gerou não sei quem Então essa é a... a genealogia de José Filho de Jacó E você conhece muito bem a história José... ele... Ele tem um sonho E ele compartilha desse sonho com seus irmãos E os seus irmãos eles... Ficam enfurecidos, né? Enfurecidos Enfurecidos Perdão Porque José tem um sonho que seria um grande líder E ele conta esse sonho para os seus irmãos E a Bíblia vai dizer que José Era o filho que Jacó mais gostava De... de onze filhos Jacó tinha um carinho muito maior por José Então isso já gerava neles um desconforto Um ciúme Algo que... que magoava os irmãos Então José tem um sonho Imediatamente ele conta para os irmãos E logo depois ele tem outro sonho Que ele entende que não só os irmãos deles Se curvariam perante a ele Mas sim seus pais Também se curvariam Diante de... de José Então José compartilha esse sonho com seus irmãos E os irmãos deles ficam enfurecidos Enfurecidos Então um certo dia Jacó fala para o... Para José Encontrar com seus irmãos Então quando José vem Vindo encontrar com seus irmãos Eles têm um plano Eles pensam em matar José Para dar fim Nesse sonho que José teve De liderar ele Liderar os pais deles Então eles Enfurecidos Eles têm um plano de matar José De jogar José no poço Para acabar com a vida de José Para que Jacó Pensasse que ele estivesse morto A intenção deles era matar Só que Judá Vê a caravana de Ismaelita passando E fala Pô peraí Não vamos matar não Vamos vender José Que aí ele vai para outra cidade Vai para outro lugar A gente nunca mais vai ver José Nosso pai nunca mais vai ver José E ele vai achar que José está morto Então Resolvido Então eles vendem José Para... Para o Potifar É E rapidinho É... Semana passada A gente falou sobre o... O processo da ofensa A pessoa quando ela é machucada Ela é ofendida Depois... Não sei se a galera vai lembrar aí A gente falou sobre a traição Que a traição também levava ao ódio E nesse estágio E nesse estágio os irmãos de José É... Já estavam no ódio É... Em relação ao irmão E de uma forma... É... E dessa forma Realizando a venda de José Como escravo Eles traíram o próprio irmão Por conta de estarem ofendidos Por um sonho que José contou Né... Aquilo ofendeu Eles... Como o Douglas falou Eles estavam extremamente enfurecidos De José achar que um dia Ele governaria sobre todos os irmãos Sendo o mais novo dos irmãos Né... E... E aí a gente para e pensa em José É... Nascido E criado numa família rica Com tudo do bom e do melhor E vivendo agora como escravo É... Aí você conhece a história A endemoniada da esposa de Potifar Ela começa a seduzir José E a Bíblia é muito clara É... Rapidinho No caso ele vai pra lá É... Ele é vendido Aham Não, porque eu me perdi na história agora Não Aí ele chega lá É... Ele é vendido Aí... Aí... Aí Potifar ele gosta muito de José Ah, tá, tá, tá É... Pulei um pouquinho essa parte E ele gosta muito de José Então ele começa a confiar muitas coisas a José Só que a endemoniada da esposa de Potifar Começa a seduzir José E a Bíblia é muito clara Quando fala que diariamente Ela seduzia José Ela tentava fazer com que José se deitasse com ela Então imagina o que José tenha passado José todo dia ela vinha E José não Não, eu não quero Não, eu não quero Não, eu não quero Jamais vou errar contra Deus Contra seu marido É... Ele... Poxa Ele é meu senhor Ele me dá tudo José era o escravo Então ele respeitava Ele honrava o seu patrão E sabia Que se deitar com a mulher dele Era errado Então diariamente Ela vinha tentar José E tem uma frase Que eu gosto muito Que Quando a gente fala diariamente, né Às vezes a gente se pega falando Poxa Errei porque a tentação foi muito grande Eu não aguentei A carne é fraca Mas tem uma frase Eu gosto muito que diz Que a carne é fraca Quando o caráter é fraco José ele tinha todo motivo Ele tinha todo motivo Não, mas José poderia se deitar Com aquela mulher Sem que ninguém soubesse Mas o caráter de José Fez com que ele desse não Diariamente Diariamente A Bíblia diz diariamente Ele dizia não Para aquela mulher Até que um dia Numa tentativa de fuga Ela fica possessa E rasga a túnica de José E José sai correndo Foge Daquela mulher E ela começa a gritar Dizendo que José Tinha estuprado Ela E José então Vai preso Injustamente E ele é jogado No calabouço De faraó Eu não sei se vocês já ouviram Alguma coisa Cerca de calabouço Cerca de prisão Que a gente talvez Por viver nesse tempo A gente compara As prisões de antigamente Com as prisões De hoje em dia Só que são totalmente diferentes As prisões antigamente Geralmente Era num lugar muito fundo Uma cisterna E era um lugar muito úmido E geralmente De um metro e meio Ou seja Num lugar muito baixo E os pés E os pés E o pescoço Era amarrado à corrente E eles entendiam Como a prisão E a prisão Não era nada fácil Que a gente Tem visto hoje em dia O pessoal tem refeição Tem lugar para dormir Naquele tempo A prisão Era algo muito mais brabo E eles não queriam matar Eles achavam Que a prisão Era algo mais doloroso Então eles alimentavam Só com pão E com água Para você sobreviver Mas sofrendo Tudo aquilo Que tem que sofrer Na prisão Então José Ele fica dois anos Preso dessa forma Injustamente E rapidinho Eu queria Dar uma atenção Especial Nesse tempo Que José Ficou preso Que Douglas falou Foram dois anos Que ele ficou preso E a gente Dar uma atenção Especial Para a obediência De José Porque Em nenhum momento A gente vê ele Murmurando A gente vê Ele reclamando E José Ele faz tudo certo Ele começa a trabalhar Ele faz tudo certo Ele ganha confiança Ele é tentado Todos os dias E ele diz Não, 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 não Sabe E assim Ele se pega Numa situação De que ele fez tudo certo E ao mesmo tempo Estava dando tudo errado Sabe Para e pensa Na Como devia estar A cabeça de José Nesse momento Sabe Poxa Eu tenho uma promessa De Deus Porque ele tinha um sonho Sabe Algo que se realizaria Na vida dele Só que o percurso Para onde Aquele sonho levaria Estava sendo Totalmente ao contrário Sabe Ele ficou preso Pensa ele Durante esse tempo E em nenhum momento A Bíblia diz Que ele murmurou Que ele reclamou Sabe E assim Ele tinha Entre aspas Todo direito de reclamar Porque ele estava Fazendo tudo certo Em momento nenhum Ele errou Em momento nenhum Ele se precipitou E parecia que Quanto mais ele acertava Mais distante Ele ficava Da promessa E das coisas Que Deus tinha Prometido a ele Se a gente Se a gente for Ver na Bíblia Como o Carol falou A gente não vê José reclamando José não fala Em nenhum momento E se Eu acho que o e se É o que a gente tem Mais fala Poxa E se Fulano Tivesse me ouvido Mais Poxa E se Se o pastor Tivesse reconhecido Que eu tenho talento Poxa E se E se não tivesse Acontecido comigo Isso Eu viveria Poxa E se meus irmãos Não tivessem me vendido Então José Ele tem direito De reclamar Ele não reclama Ele fica muito quieto E Em Gênesis 37 e 20 Os irmãos de José Falam assim Vamos matar Vamos matá-lo E vamos ver O que será Do sonho dele Eu queria que você Anotasse isso aí Nenhum homem Nenhuma mulher Nenhuma criança Nem o diabo Pode interromper Pode parar Os planos de Deus Sobre a sua vida Os irmãos de José Eles declararam Vamos ver O que será do sonho dele Você conhece o final da história Sabe que o sonho dele Se realizou José não reclamou A esposa de Potifar Não parou Os irmãos dele Não parou Nada parou O sonho de José Nada parou O que Jesus Tinha prometido Para José Então eu queria Que você focasse nisso Nenhum homem Nenhuma mulher Nenhuma criança Nem o próprio diabo Pode interromper O que Deus tem Para a sua vida É E assim Pegando um gosto Do que Douglas falou Só um complemento Só você Pode destruir O chamado de Deus Na sua vida Só você E eu queria ter falado Um negocinho aqui Que eu acabei esquecendo Desculpa Posso falar agora? Pode Tá Em Malaquias 3 Versículo 3 Diz que nos últimos dias Deus viria como fogo refinador E eu olhei a explicação sobre fogo refinador No dicionário mesmo Era o que mesmo? Extração Para Meu Deus Meu Deus Espera aí Extração da Purificação? Isso Algo que Extrai Ele refina Ele tira as impurezas Para poder Refinar aquele material Algo que Por dentro É algo muito bom Mas por fora Ele ainda não está Muito Definido Então ele refina Então Na Bíblia diz Em Malaquias 3 Que Deus viria como Esse fogo refinador Para nos Moldar Né? Então Só que a gente tem que Permitir ser moldado E Muitas das coisas que a gente está falando aqui Sobre Não reclamar Sobre não murmurar Sobre Sobre continuar firme Naquilo que Deus tem Para a gente Sabe? Isso molda realmente A nossa vida Pode continuar Então José Ele vai preso E ele tem o maior teste Da vida dele Eu acredito que tenha sido O teste final Para José Quando ele está lá na prisão E aparece o padeiro E o copeiro Para José Ministrar sobre a vida dele Agora você imagina Desculpa Você não falou Não Então Esses caras O copeiro O padeiro Chega para José Ministrar E José tinha todos os motivos Ele podia falar Olha só Eu não tenho nada Para falar para vocês Quanto mais eu obedeço Quanto mais eu falo de Deus Mais as coisas dão errada para mim Eu estou preso aqui Nessa cisterna Há dois anos Então não tem nada Para falar com vocês Se vocês quiserem Saber acerca disso Se vocês quiserem ser ministrados Vai ler a Bíblia Vai orar Faz um jejum Faz alguma coisa Eu não estou podendo ministrar José ele tinha todo o direito De falar isso Só que esse foi o maior teste Na vida de José E o teste final José mesmo vivendo O que ele viveu Mesmo falando Do amor de Deus E as coisas dando errado Ele ainda ministra Na vida do padeiro E do copeiro Ele interpreta o sonho Do padeiro e do copeiro E dois anos se passam E o copeiro Ele vai até a faraó Ele tem a oportunidade De ir a faraó Então ele lembra Da ministração Que José fez Na prisão É porque o faraó Tinha tido um sonho Tinha tido um sonho Isso E ninguém conseguia interpretar Então ele fala Ele lembra de José Então a ministração de José Fez toda a diferença Para que ele saísse Daquela prisão Agora você imagina Se José não tivesse Ministrado naquela prisão Se José tivesse mandado Eles irem embora Falar assim Se adianta aí Que o negócio não está bom Para mim Então não vai estar bom Para vocês Eu não posso fazer nada Para vocês Você imagina José ia apodrecer Os planos de José E os planos de José Não iriam se realizar Porque José Ele Não ia falar do sonho Então automaticamente O copeiro não ia lembrar dele Então esse teste final Fez com que ele ministrasse E o copeiro Lembrasse a ministração dele Então vai E chama José para ministrar Então você sabe O final da história Faraó faz José o segundo Abaixo de Faraó Só tinha José Então José Ele era governador do Egito Então ele tinha Todo o poder Então mesmo diante De todo o motivo Para reclamar José não reclamou E o sonho dele Foi realizado Aí no final da história Vai dizer que José Encontra os seus irmãos E o mais lindo Cara Ele os abençoa É E Pensa Pensa aí com a gente Douglas acabou de falar Que no encontro De José Com seus irmãos Ele os abençoou E aí você pensa Se José Tivesse ficado Ofendido E machucado Com seus irmãos Ele sairia daquela prisão Ele sendo governador Ele teria Provavelmente Ele teria o poder De mandar matar Os próprios irmãos Quando eles aparecessem Na frente dele E Faraó nem ficaria sabendo Nem precisava ficar sabendo Que ele era baixo de Faraó Então ele era o cara Que mandava Pois é Eu acredito que ele teria Esse poder De mandar matar Os próprios irmãos Sem Ninguém saber o motivo Mas porque ele estaria ofendido Só que você pensa Se José manda matar Os irmãos Eles Quem eram os irmãos dele? Eram as dez tribos De Israel Dentro de uma delas Judá Que foi de onde veio A descendência De Davi E de Jesus Então olha que coisa Grave Que coisa séria Né? Então assim José Ele não endureceu O seu coração Ele não levou Em consideração Os anos De É Assim De que Podem ter sido Aparentemente Aos olhos humanos Assim De perda De tempo Que ele teve Mas na realidade Foi um amadurecimento Né? Mas ele não olhou Pra isso De forma A endurecer O coração dele Ele Olhou Pros irmãos E ele teve Assim Creio eu De todo o coração O desejo De abençoar Os irmãos dele E aí eu até Anotei aqui no final Jesus Ele desenvolve O caráter De José Durante todo Esse tempo Pra que ele Soubesse Administrar A liderança Que lhe seria Dada Então assim É É aquela coisa Né? Assim Deus ele tem É Planos pra vida De cada um Sabe? Cada um Com o seu propósito Só que a gente Simplesmente Não vai chegar E Joyce até falou Uma coisa Joyce do pastor Ela falou até Uma coisa Pra gente No discipulado Né? Deus dizer Pra gente Que aquele É o nosso Chamado Não quer dizer Que a gente Vai estar pronto Na hora Que ele disser Sabe? Se Deus disser Pra você Você vai ser Um grande Missionário Não quer dizer Que amanhã Você vai estar pronto Pra ir pra África Você vai ter que Passar por um processo De aprendizado De refinamento Como a gente Falou aqui Sabe? José ele passou Cara por Nossa A história de José É linda demais Gente É É Você pensar Na No tamanho Da obediência Desse homem De ele Simplesmente Não murmurar De ele não Reclamar Eu até anotei Umas outras coisas Aqui Que eu acabei Não conseguindo Falar Mas eu acho Que dá pra gente Encaixar É Sobre a reclamação Sabe? Deus ele odeia A reclamação Quando a gente Reclama É como se a gente Estivesse dizendo Pra ele Que o que ele Fez Tá errado Sabe? Douglas acho Que até falou Esses dias Sobre isso Na célula Sabe? É como se a gente Estivesse falando Ó Deus Não tá legal Isso aqui Que o senhor Tá fazendo E a gente esquece Que tudo que ele faz É perfeito E uma coisa Muito legal Que a gente Ouviu Que eu achei Muito interessante É que Quando A gente sempre fala Andar Andar Na contramão Do mundo E aí a gente Esquece Que quando a gente Anda na contramão A gente vai encontrar Vários Várias barreiras Na nossa frente Porque não é O fluxo normal Então é normal Que as coisas Deem errado Quando a gente Comece a andar Contra o fluxo Do mundo Né? Então assim Mas é a forma Com que a gente Lida com essas Dificuldades Com as ofensas Que a gente Recebe no meio Do caminho Que vão determinar Aquilo que vai ser No nosso futuro Então a gente Vê que José É um exemplo Claro De que De pessoa Que não fica Ofendida Mesmo com motivos Mesmo No momento Que ele podia Fazer algo Pra se vingar Ele não se vinga E a gente Aprende muito Com José Acerca disso De O momento Que a gente Entende O propósito E José Não tinha nada Além de um sonho José Não tinha nada Além de um sonho As coisas Pra ele Quanto mais Ele obedecia Mais davam errado A base Que José Tinha Era o sonho Ele apenas Sonhou Que ele seria Um líder Então Ele se Se apegou Nesse sonho E Viveu Tudo Que a gente Acabou De ler Que a gente Acabou De falar Aqui Muito firme No propósito Que ele tinha Não ficou Ofendido Que é o que a gente Quer trazer Nessas mensagens Não ficar Ofendido Mesmo com todos Os motivos Ele não Fica ofendido Então que essa Palavra possa Ficar no nosso coração Quando a gente Pensar em ficar Ofendido A gente lembrar Do que Deus Tem pra nossa vida Ver se A ofensa Vai ser maior Do que o que Deus Tem pra nossa vida Do que Deus Tem como propósito Pra nossa vida Nosso caminho Nosso Nosso ministério Então toda vez Que a gente Ficar ofendido A gente lembrar De José Porque o José Dá um exemplo Muito brabo Na minha opinião De perseverar De amor De várias Outras coisas Que ele não Não passa Da forma Que ele viveu Ele passa Ele Ele O Altar Falou ali do caráter Ele Ele forma o caráter Carol também falou Ele forma o caráter dele E ele dá uma aula Pra gente Do que é caráter Do que é Perdoar Inclusive Porque Quando ele Abençoa os irmãos dele A gente vê Que é uma É um perdão A Elane botou Com certeza É um perdão Então que a gente Possa guardar Essa palavra aí Aprender com José Porque Pra mim Pra gente A gente quando estuda Essas coisas A gente fica muito Essas palavras A gente fica muito Maravilhado Porque Do quanto a gente Do quanto a gente Ainda tem que aprender E assim Aprender a viver Dessa forma Né É isso galera Vamos ler agora Os comentários Deixa eu pegar aqui Compartilha aí O que vocês É Vamos ler aqui O que o pessoal escreveu Querem falar alguma coisa Kátia começou falando Que não empresta ouvido Pra falar mal De outras pessoas Isso aí Kátia É O Ederson falou Que José Não entendeu Mas respeitou A vontade de Deus É isso aí Muitas das vezes A gente não vai entender Qual a propósito Daquilo naquele momento Kátia botou Acho que a reclamação Atrapalha o adi de Deus Nossas vidas Com certeza Até o povo No deserto O povo no deserto Ele ia passar Se eu não me engano 40 dias Até chegar A terra prometida Só que durou 40 anos Por conta Da Da murmuração Então o quanto Isso atrapalha A nossa vida A Thales falou Que o meio Não mudou O caráter de José Elane botou Que abençoar Quem nos fere É só para os fortes Ah Elane É mesmo É muito É muito A gente tem que Aprender a viver Essa palavra Minha mãe Minha mãe botou Deserto Lugar de aprendizado É verdade Mãezinha Prisões E cativeiros Tudo isso Que a gente passar Vai ser um Um tempo de aprendizado Para a nossa vida E Cátia botou José é um exemplo Para todos nós Mas às vezes Nós deixamos Ser levados Pela pressão Psicológica E na verdade Tem que ter calma Para que possamos Ser como José É isso aí gente A gente lê os comentários Ui A gente lê os comentários Aqui de vocês A gente Vai Dar os avisos Deixa eu ver Me lembra aí Seis e meia Tem a live das mulheres Com Joyce E uma convidada Nove e meia da noite Tem a live dos casais Com o Pastor E com a Joyce Sobre as cinco Cinco formas de amor Alguém me ajuda aí Elane me ajuda Eu sei que tem uma mulher Como ela né Não vida Da live dos casais Não Agora das mulheres Também tem a convidada né Mas já falei Ah já Dos casais Deixa eu ver aqui É cinco formas de amor Cinco Acho que é cinco Linguagens do amor É Cinco linguagens A Elane falou Cinco linguagens do amor Obrigada Elaninha Nove horas Amanhã a gente tem A escola bíblica dominical Nove horas Vamos ficar atento aí galera Tá tendo escola bíblica dominical Para os casais Para os adultos Adolescentes Jovens e nova criatura Voltou tudo ao normal E o TLC também Tudo pelo Zoom Tá É Dez horas da manhã Tem A O culto da Da palavra E amanhã é Joyce Que vai levar a palavra Que a gente já viu aqui No Na arte Na arte Vai ser Joyce Que vai levar a palavra E a noite Cinco horas É O culto de celebração Eu creio que vai ser o nosso pastor É E é isso gente É Durante a semana o pastor Tá fazendo uma live Quarta-feira Dezoito horas Muito boa Com vários pastores Top Top Essa semana Foi com o Marcelo Marcelo Bigardi É Da bola de neve Muito boa gente Muito boa É Uma palavra muito Muito show Com É Várias indicações de livros Para a gente estar lendo aí Para estar aprendendo E é isso Vamos chorar? Eu oro Eu oro Você que sabe Vou orar então gente Ora aí com a gente Para a gente estar encerrando Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós te louvamos E te agradecemos Senhor Por mais essa live Deus Por mais essa oportunidade Senhor De estarmos aqui Senhor Compartilhando Senhor Com os nossos irmãos Deus Que essa palavra Senhor Venha Venha Senhor Surtir efeito Em nossos corações Que possamos Senhor Não simplesmente Ouvir Senhor Mas guardar E praticar Senhor Deus Que possamos Senhor Nos tornar Senhor Mais como José A cada dia Senhor Deus Que possamos Senhor Ignorar as ofensas Senhor Ignorar as fofocas Ignorar o disse-me-disse Senhor Ignorar o mal Que as pessoas Às vezes querem Nos fazer Senhor Deus E simplesmente Senhor Olhar para ti Olhar para o alvo Porque vamos enfrentar Muitas Muitas Dificuldades Em nossa vida José Ficou dois anos Preso Injustamente E tudo Que ele fazia Era obedecer Senhor Então Pai Que nós Possamos Entender Senhor Que mesmo Em meio Às dificuldades Em meio Às prisões Em meio Às desertos Senhor O Senhor Continua sendo Deus O Senhor Continua sendo Fiel E nós Temos que Permanecer Fieis A ti Senhor Nos ajuda Pai Nos ajuda A caminhar Dessa forma Senhor Em nome De Jesus Nós abençoamos Cada um Senhor Que está nos assistindo Pai Muito obrigado Por essa oportunidade Nos dá Senhor Um final de sábado Um final de semana Abençoado Senhor Em nome De Jesus Pedimos Senhor Por toda a programação Da nossa igreja Pelo nosso pastor Pela Joyce Pela Maria Helena Pai Em nome De Jesus Senhor Cada membro Da nossa igreja As células Que acontecem Durante a semana Pai Em nome De Jesus Pai Em nome De Jesus Nós te agradecemos Agradecemos por tudo Amém E amém Amém Valeu gente Valeu galera Fica com Deus Um beijo Pra todo mundo Tchau Tchau